pelo convite, viu? A gente estava aguardando Estrada aqui já há algum tempinho e coincidiu agora. E eu quero agradecer ao Alfredo Fernandes Estrada porque ontem na Câmara Municipal a sessão foi na terça e não na segunda por conta do jogo do Brasil. Teve uma indicação lá do Estrada e eu fiquei muito feliz. Agradeço. O que o Estrada apresentou na Câmara, Zé Fernando? O que eu combinei para você da notícia? Então, o Estrada... É... É duro lembrar as coisas. O Estrada indicou o seu nome para receber a homenagem. É do... Vasco Barione. Vasco Barione, que é da parte cultural, não é isso? É a mais alta honraria da nossa cidade para a cultura e está em grandes mãos. Opa, obrigado, Zé Fernando. Então, a gente tinha comentado aqui nessa... Falei, vai ter uma novidade, vamos esperar a votação, né? Porque precisava ter a votação na Câmara. Obrigado, Estrada, pela indicação. E fui aprovado por unanimidade lá ou me tomei cornetada, não? Ali no plenário, não. Mas e lá na sala das comissões, na cozinha? Fui unânime, sim. Seu nome foi... Foi aprovado por todos os... Os 15. Não, aliás, os 14, né? O presidente não votou, né? Não, mas é... O Niltinho. Ah, mas ele era a favor. É favorável, é favorável. Foi favorável. Porque, às vezes, o presidente da Câmara fica ali, né? Tem projeto que ele quer votar, mas não pode, né? Às vezes ele quer ser... E quando ele não quer votar, ele é obrigado a votar. Aí ele tem que ir contra o povo, de vez em quando, para ir para o lado do prefeito, ou vice-versa, né? O voto de Minerva. Ou contra o prefeito. Então, é complicado o presidente. O presidente fica ali, na volta de hora que... Eu nunca tive esse problema quando fui presidente. Eu tinha a minha posição. Você foi presidente quantas vezes? Três vezes. Três vezes. Eu sempre tive a minha posição de presidente. Chegava lá, é isso, é isso, e acabou. Não tinha o que vou fazer, se o prefeito ficar bravo, não vai. Eu sempre votei favorável ao povo. E acabou. E tinha muita pressão, sofreu muita pressão de ex-prefeitos? Por exemplo, os prefeitos da época? Eles já não pediam nada para mim. Como o atual não pede nada. E já falava, o Cláudio não pede nada para você? Não, não. Ontem ele visitou vereadores, ligou para vários... Olha, o meu telefone, por parte da prefeitura, não tocou nenhuma vez. Eu passei um dia tranquilo ontem, por causa da votação do orçamento. Então, eu fiquei tranquilo, fiz minhas emendas, foi rejeitada. Muitas emendas ao orçamento que poderiam ser aprovadas e cobrar o prefeito para ser feito vereador do próprio bairro, votando contra a prefeitura para o bairro. Então, eu fico um pouco chateado, mas eu tenho que compreender que a política é assim. A pessoa vota contra, quando interessa para ele, quando não, eu voto favorável. Vou entrar nesse assunto, só quero finalizar aqui essa parte festiva. Obrigado, Estrada, por ter indicado o meu nome. Vou receber a medalha Vasco Barione. Dia 14 de agosto, estaremos lá na Câmara. Ao lado de quem mesmo? Ao lado de Juca de Oliveira, grande ator Juca de Oliveira, indicação do Gutuíça, vai receber a medalha Barão de Piratininga. Piratininga. O Oswaldo Meleiro, o seu Oswaldo Meleiro, comerciante da Rimosse Materiais de Construção. Grande figura, grande amigo. Cara tranquilo. Grande pessoa, homem de caráter, bom comerciante, boa pessoa, bom pai de família, bom pai de família. Preciso trazer o seu Oswaldo aqui. Bom amigo. O seu Oswaldo é uma pessoa boa, assim, da gente conversar, rapaz. É um cara, e até para mim falar aqui, que Rimosse, as iniciais de três filhos. Acho que, não sei se é Ricieri, Mônica, alguma coisa assim, ele usou. Era a sigla dos filhos. Dos filhos. E de muito tempo. O nome dos filhos. Muito tempo comerciante aqui na cidade. Precisamos trazer o seu Oswaldo Meleiro aqui. Então, o Oswaldo Meleiro vai receber o título de cidadão sanroquense, o Juca de Oliveira, medalha Barão de Piratininga, eu, com muita alegria, vou receber a medalha Vasco Barione. E nós temos também uma placa homenagem para a deputada estadual Maria Lúcia Amari, indicação do vereador Alexandre Veterinário, e o juiz federal Fernando Marcelo Mendes, uma indicação do presidente da Câmara, Niltinho Bastos. Legal. Muito obrigado, Estrada, pela lembrança. E nós vamos lá com muito orgulho. Não mereço, mas agradeço. Mas merece sim, é merecedor. É merecedor. Opa, obrigado. A gente vai realmente com muito orgulho. Então vamos começar...